João, peraí, e aí, tudo bem? Tudo bom? Hoje eu tô numa agenda de emprego, vou aprontar uma... Olha o senhor, o cara pensa que vai se dar bem que é gostosa, hein? Pois não? É que eu tô no arroz lá fora, que é emprego, aí eu me vendo. Pode tentar, por favor, sobre a vaga de emprego? Isso. Tá, vou preencher só aqui, só pra falar qual foi o seu nome? Alan. Alan? Kloves. Kloves? Isso. Você viu que tinha bastante vagas lá fora, só que todas já foram preenchidas. Tá, restaram apenas uma vaga. Sobrou uma vaga, eu preciso de um dançarino. De um dançarino de strip. Tá, se você já fez strip, alguma coisa do gênero. Ainda não? E aí, eu faço super bem, assim, na primeira semana você já ganha dois mil reais. Você vai num bar, você vai dançar no balcão, e aí eu vou te dar uma máscara. Então o seu rosto não vai aparecer. Se você não sabe, eu vou dar uma ensinada pra você. Eu entendi aqui, Alan, né? De ponta aqui. Aí, vem. E aí, viu? Isso. Aqui, pra mim. Ó, tá no bar, tá em cima do balcão, cheio de gente, tá? Então você começa a se soltar. Amiga, vai subindo. Olha! Subindo, subindo, vai tirando. Vai tirando, vai tirando. Tira, tira, tira. Isso, ó. Ele crente que ela vai tirar a roupa também, ó. Ele crente que ela vai tirar a roupa. E aí, na hora, vai ter uma, igual a minha, ó. A tia vai ter velcro, assim, ó. Tá vendo? Aí você vai virar pra galera e, ó, vai puxar o velcro. No caso, mulher, tem barco que tá difícil, entendeu? Aí você, na hora, usa o seu, tá? Então vamos lá. Você já entendeu? Vem, vem, vem. Tá parado. Oi? Tá parado, me olhando. É pra você fazer, faz a chance de ver muita gente. A calça agora, hein? Vamos tirar. Vamos tirar, vamos tirar. Tá bem, você tá muito tímido. Eu vou botar a sua massa pra ver se você se solta a massa, tá? Vamos lá, garoto. Quem? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? O que? Vamos lá fora lá. O que isso? O que que é? Não tô escutando. Fala direito, que eu sou surdo. Fala. Anúncio lá fora lá. Anúncio do quê? Do emprego. Emprego do quê? Não tá precisando de nada aqui, eu sou o escritório, contabilidade, eu sou o contador. Justifica o que que você tá fazendo tirando a roupa no meu escritório. Não, eu tenho um calor queijo. Ah, é? Do... Tu é viva? Tu é viva? Eu não. Então o que você tá tirando a roupa pra mim? Não, eu sou o senhor. E aí? O que que justifica? Você tá tirando a roupa? Ô, tô conversando com você, tem educação. Não, eu vou tirar a minha carteira aqui. Carteira? Que carteira? Isso daqui. Ah, é? É? Tá bom, eu vou tirar um beijo. Pois não? Eu vou preencher sua ficha, tá? Que é o primeiro passo. Qual é o seu nome inteiro? Walter. Walter, fala um pouquinho mais alto, por favor. Walter Garcia, distante. Eu tenho uma vaga e a parte é sua. Eu preciso de um dançarino de striptease. Vem cá que eu vou te ensinar. Mas como, 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 vou dar conta. Vou te ensinar a fazer o stripping, ok? Você tem que tapelar? Não, vamos ver como que vocês sabem. Vem comigo. Bem sensual. Vai, mimica. Isso. Bem sensual. Então, na hora lá, você vai dar uma coisa de velcro assim também. Que isso? Que isso? Você não se empurrou. Comigo, hein? Tira a blusa. Tira a blusa, viu? Tira a minha. Já fica tirada a tua também. Vai ser bolando. Sensual. Isso, você é sensual. Agora eu vou te tirar aqui. Eita. Peraí, peraí. Só um minutinho. Vamos pegar a sua marca. Crescente que vai se dar bem, né? Ele chegou na tela, filho. Que isso? Que ele chegou no marido. O que está acontecendo aqui na empresa? O que é você? Eu? Sou o contador aqui da empresa. Por quê? O que você está fazendo nessa camisa? Eu estava com a menina. Amigo, aqui é um escritório de contabilidade. O que isso está acontecendo aí? A menina aqui, a menina estava falando comigo aqui. Que menina? Isso aqui é seu, amigo. Aqui não tem nada disso. A menina bonita. Você está tirando a roupa por quê aqui? Eu não estou tirando a roupa não, já. Como não? Você está aí sem camisa? Põe na camisa, para. Por quê? Ela quem? Eu vou tirar a roupa para você agora. Agora eu vou tirar a roupa também. Eu vou tirar a roupa, vou te mostrar como é que tirar a roupa. Bora, Marquinho.